Música Talvez vocês nunca tenham ouvido falar das mulheres sobreviventes ao escalpelamento no norte do país. Mas para muitas comunidades ribeirinhas esse é um problema real, que ameaça muitas vidas. Um acidente como esse afeta a saúde, autoestima e o futuro profissional de centenas de mulheres. Meu cabelo era um grande, né? E eu soltei o cabelo para pentear. Aí o eixo do motor rolou meu cabelo. Naquela hora, a partir do momento que pega o cabelo, de uma ponta vai puxando tudo logo. É tanta dor que a gente desmaia. Se você não ter o cabelo, faz com que você não tenha mais proteção nessa pele. Vai gerar comprometimentos musculares, dores crônicas. Eu fui operada não foi só uma vez. Eu quase toda semana estava na sala de cirurgia. Elas ficam com a cabeça totalmente exposta. Para a região norte isso é extremamente complicado, porque a gente mora na região equatorial. E o sol é o tempo todo. Depois de mais de 30 anos de acidente, eu sofro muita dor de cabeça. Se eu pegar assim, eu vou ficar com uma dor de cabeça imensa. Começo a me latejar. O pai da minha filha me abandonou. Eu tive que sofrer muito para criar essas cinco filhas. Não respeitou meus momentos de sofrimento, de dor. Eu não tive apoio dele no meu lado. Desde quando me aconteceu esse acidente, para mim acabou tudo. O lazer é comprometido. Ela não consegue, já não consegue mais sair de casa como saía antes. Marguei tudo por causa de preconceito também. Foi muito, era muito. Passava na rua, as pessoas gritavam. É uma deficiência. As pessoas precisam entender isso. Por isso que é o apelamento não é só eu olhar e não ver o cabelo da pessoa. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com peninha. Eu perdi meus cabelos, mas não perdi as minhas mãos. A minha dignidade, a minha força, a minha capacidade. O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho lançam essa campanha pelo reconhecimento da existência do escalpelamento como problema sério e real. Atuamos firmemente para sua prevenção absoluta e pela proteção das mulheres sobreviventes. Essa violência deve ser parte do passado e a população tem o direito de seguir com sua vida, seu trabalho e ter um futuro seguro e livre de preconceitos.